Nossa, eu não acredito! A Ladybug pediu minha ajuda pra me destruir a ilha dos avocalipses do Poe E a gente vai ter que ir lá em direção, mas calma, calma Antes disso, ela preparou algumas coisas, muito obrigada Ladybug, obrigado moça por preparar essa armadura pra gente Ó, então, eu não vou usar ela agora, porque quando a gente for lutar com eles, pode acabar, né? Então eu vou deixar ela ali bem novinha e eu vou tentar fazer uma ilha até, uma ponte, até... Ouro! Ai, até esse baúzinho aqui, será que eu consigo chegar até lá? Ai, eu não consigo chegar, eu tenho que fazer uma ponte mesmo Então, pega tudo, pega tudo, eu quero Depois eu tenho que fazer uma ponte Diamante, gente! Ainda que a Ladybug é tudo de bom, tudo de bom Tem que fazer uma ponte até aquele baú também, aquele ali, ó Uh, isso mesmo, ó A Ladybug vai me ajudar a estar nessa aventura Então eu quero que você comente aí de Ladybug Comenta muito Ladybug, senão não vai dar certo esse vídeo E eu não vou me dar bem Ai, gente, por favor Vai logo, faz isso aí, meu Oxi, o que tem a ver, né? Ai, calma, eu tenho que pegar um pouco de madeira Porque a gente vai conseguir chegar lá mais rápido com madeira Aqui, madeirinha Agora transforma essa madeira em várias madeironas E aqui, agora sim, eu vou pra cá Ai, não! Ai, não, que susto, meu Vocês viram que eu não posso cair lá embaixo Porque lá embaixo é cheio de lava superpoderosa Eu perdi tudo que eu tinha Então eu vou fazer de novo Ai, não, que trabalheura Ai, Neuras Que trabalheuras Ai, calma aí, deixa eu vir pra cá A Momo A Momo não, quer dizer O Paul O Paul é muito forte, né? O Paul do mal O Paul, o Paul do mal Ele é muito assustador Mas a Ladybug, ela vai vir dar aquela armadura Eu vou ficar mais bonito com aquela armadura, não vou? Eu com certeza vou ficar bonito Ai, quase que eu caí de novo Eu não posso cair de novo Eu não tô tão ruim assim também, né, gente? Pra cá, pra cá, a bundinha tá balançando A bunda tá balançando Isso, eu coloco aqui Acabou meus blocos Eu vou colocar esse de madeira agora Ai, gente Tô com medo, né? Nossa Aqui, aqui Aqui E aqui Beleza Deixa eu deixar aqui O que será que tem nesse baú? Ai, por favor Torce os dedos pra ter alguma coisa boa Vamos ver Eita Nossa Tem... O que é que ela tem? Uma espada de galinha? Ai, eu vou pegar essa espada Essas coisas aqui Essas tudo aqui Tudo aqui Tudo meu Obrigado, obrigado, obrigado Vou voltar pra casa Voltar pra ilha de boa Que medo de cair aqui Calma aí Aqui, beleza Agora sim, olha O que é que tem nesse baú aqui? Ai, esse baú não tem nada Já peguei já Agora tem que chegar até aquele baú Deixa eu testar esse machadão aqui Legal O que ele faz? Deixa eu ver se ele é rápido Ele é muito rápido, gente Ele é muito rápido Nossa, eu gostei Será que eu consigo minerar? Não Eu não consigo minerar coisa aqui E esse arco aqui Será que eu consigo atirar lá no nosso baú? Nossa, eu aceitei Isso é muito bom de milha Calma, calma, calma Eu vou pegar minha armadurinha lá E a Ladybug Ela vai ter que me seguir até lá, né Ladybug? Ai, eu tô com medo de pegar essa armadura E cair lá embaixo, né? Eu tô com medo Ai, gente Será que eu vou fazer uma proteção aqui? Eu vou fazer uma proteçãozinha, né? Porque se eu perder essa armadura aqui Eu não vou conseguir lutar contra o apocalipse de boa Agora eu pego, ó Agora sim eu pego Vou quebrar aqui, ó Opa, opa Ai, peguei todas? Ai, não Ai, não Acho que caiu na... Não, pessoal Ai, peguei, 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 peguei Nossa, ela é de lava com obsidia Olha como que eu fiquei bonito Ai, eu tô muito bonito Vem, vem Ladybug Vem comigo até aquela... Aquela ilha malvada Ai, eu tô com medo de chegar lá e tomar uma esporrada E sair chorando Porque os Paul.exe, eles são muito fortes A Ladybug, eu acho que se ela fosse esperta Ela até ficava aí, né? Sem querer brigar com eles Mas eu vou ajudar a Ladybug Pra deixar, ó Fazer uma ponte Bora, bora fazer a ponte Ladybug, se ela me derruba Tá bom, sua grega? Ai, ela não fez vinha Ai, Ladybug, tá vindo Amiga, por favor Não faz isso, tá bom? Ai, se ela me derrubar aqui Eu vou morrer de justo E também Eu vou morrer na laiva Ai, vem pra cá Ai, os Paul já me viram Olha lá, eles estão tendo me atacar já Não Um vai atacar o outro, ó, gente Calma, 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 pessoal Eu tô com medo desse lá O que será que tem nesse baú primeiro? Eu vou te pegar Água E mais bloco Eu tava precisando de bloco, isso Aê, bulho Tô derrubando todos os seus amigos Vem, Ladybug, comigo rapidinho Aqui pra cá Pra cá, pra cá, pra cá Agora eu vou fazer uma ponte Super ponte Lá pra cima Deles Uau, gente Tô com medo Vem, Ladybug, amigona Eita Eu tenho que me preparar Pra lutar contra eles Porque tá chegando a hora Eles estão se empurrando Que burros Olha, olha, olha Tô se empurrando Ferrou Ferrou Tô com medo agora Tá pipalhada Tá pipalhada, calma Isso eu não sei se eu tô, não Então eu vou comer uma sanozinha dourada aqui Pra gente atacar esse Spawn do mal Eu tô aqui pra proteger a Ladybug A Ladybug Eu acho que a gente vai conseguir até descer aqui, ó Olha o tanto de Olha o tanto Ai, que medo Eu vou atacar essa água aqui, ó Essa água aqui vai proteger a gente De cair Lá E se borrachar Ai Ai, eu não posso ficar nessa água Cadê a Ladybug? A Ladybug caiu? Ai, a Ladybug caiu lá pra fora Sai daqui Sai, sai, sai Sai, pessoal Sai, sai Eu vou voltar Eu vou voltar Sai, sai aqui Seus filhos da mãe Ai, não, pessoal Eu tô tomando muito foda Sai A Ladybug caiu na água Não, por que vocês fizeram isso? Isso, Ladybug, voltou Ela voltou Me ajuda Me ajuda, pessoal Me ajuda, Ladybug Isso Ai, ai Eles são muito fortes Eu não tô vendo mais nada Eu não tô vendo mais nada Me ferrou com tudo Eu não tô vendo nada Tô apanhando aqui De graça Sai daqui, meu Sai daqui Eu não sei Eu não sei se eu quero lutar, não Ladybug, corre desse maluco Ai Nossa Tem mais pouco aqui Sai daqui Seus loucos Eu não gosto de vocês Vocês vão tudo ir pro Beleléu agora Pega fogo, vai Pega fogo, então, seus bichos Toma, seus bichos feios Ai, pô O .exe é muito feio Ai, toma Eu tô protegendo a Ladybug E eu sou um herói De verdade Ai, meu Deus É muito forte eles Toma, toma Isso Toma, toma, toma Isso Toma, mais um Toma, mais um Isso Toma, mais um Toma, mais um Eu tenho minha armadura super top Eu não vou apanhar de vocês Ai, deixa eu comer só uma manchãzinha aqui E eu vou usar essa coisa de galinha aqui, ó Essa espada de galinha Toma Toma Ai Não Que isso Pessoal, eu caí aqui embaixo Ferrou, ferrou, ferrou Ai, ferrou Isso Vai lá pra água Isso Toma lá você também Isso Agora eu vou subir Nossa, ainda bem que eu caí aqui Não, isso aqui tem água E o Spawn O Spawn subir, viram Então acabou Acabou o Spawn Finalmente Ai, gente, conseguiu Quer ver? Eu acho que não tem mais nenhum não Será que sobe mais algum? A Ladybug tá aqui Então Ai, não, pô Sai Você não Sai Não Ai Eita, ferrou Ferrou Eu tô vendo que eu vou acabar me machucando muito Ai, tem mais pouco aqui Ai, tá cheio Tá cheio de pô Ferrou com tudo Os seus fracotes Não gosto de vocês não Mas então toma aqui, ó Isso E também tá tomando você Tá caindo mais algum? Tá não, né? Ai, toma Vai embora Isso Ai Toma Tá ótimo Eu vou subir, eu vou subir, eu vou subir Eu vou subir Me segura aí Ai, por favor, não me derrube Não me derrube, jamais Pessoal Estou subindo Deixa eu nadar pra cá Deixa eu nadar E E aí, pessoal Travou aqui Nossa, eu não sei subir Ferrou com tudo agora Ferrou com tudo Eu vou subir Quebrando esse vidro então Ui Ui Quebre, quebre, quebre Quebre Rapidinho Ai, pessoal Vou morrer afogado Eu vou morrer afogando Pessoal Ferrou com tudo Ai Então Sabe o que eu vou fazer? Eu vou embora Eu vou embora Tchau, tchau Tchau Ai Nossa, nossa